Quem ainda pretende aproveitar o desconto máximo no pagamento do IPVA precisa se apressar. Quitando o imposto até a próxima quinta-feira, já são 20% garantidos. 10% pela antecipação e mais 10% por não precisar haver correção fiscal. E se o contribuinte se enquadrar em outros programas, pode ganhar mais 15% de redução no valor total. Se for um motorista que não tiver multa nos últimos três anos, ele pode chegar a 15% de desconto. E se não tiver ou se participar do programa de cidadania da nota fiscal gaúcha, tiver mais de 150 notas fiscais cadastradas no sistema, ele pode ganhar 5%. Então, somando o desconto da antecipação, a não variação da UPF e mais o bom cidadão e o bom motorista, quem pagar agora até o dia 30 de dezembro vai ter um desconto de até 35%. Outra possibilidade é a quitação do valor nos meses de janeiro, fevereiro ou março, garantindo descontos de 10%, 6% ou 3% respectivamente em cada mês. Essa redução nos três primeiros meses também será aplicada para quem parcelar o imposto. O imposto pode ser parcelado em até seis vezes e a primeira parcela deve ser paga até 31 de janeiro. O cidadão pode realizar o pagamento de IPVA parcelado nas redes credenciadas. Hoje nós temos a rede credenciada do Banrisul, do Sicred, do Banco do Brasil, o próprio Bradesco. E também, através dos nossos aplicativos que estão disponíveis para os celulares, ele pode fazer a emissão e a possibilidade de fazer o pagamento por PIX. Então, no próprio aplicativo há uma possibilidade de ele emitir um código PIX para realizar o pagamento em qualquer agência bancária que aceite PIX. Em qualquer banco que aceite, são mais de 760 instituições no Brasil que aceitam PIX. Para consultar os valores é preciso preencher os dados com a placa e o Renavan do veículo. E é importante lembrar que IPVA, multas e taxa de licenciamento, tem datas diferentes para pagamento. E se não forem quitados, os motoristas não recebem o documento do veículo. E para quem optar por parcelar, não pode esquecer nenhuma parcela. É muito importante que o cidadão que for pagar parcelado, ele vai ter que, todos os meses, no mês de janeiro, faz a opção, faz o pagamento em cota única. No mês de fevereiro, ele vai ter que entrar no aplicativo novamente e fazer a geração desse código QR Code para fazer o pagamento da segunda cota. No mês de março, ele vai ter que também entrar no aplicativo para fazer a geração do código para pagar a terceira cota e assim por diante. Alguns bancos, como o Banrisul, ele vai ter a opção de fazer o pagamento automatizado, mas daí depende de cada instituição financeira. A expectativa da Secretaria da Fazenda é arrecadar mais de 4 bilhões de reais com o IPVA 2022. 50% desse valor fica para os cofres do governo estadual e os outros 50% vão para os municípios de licenciamento dos veículos.